Bom dia, pessoal! Hoje é dia 1º de julho de 2021. Eu e meu namorado vamos no Vaticano conhecer, a gente vai entrar lá, vai conhecer a Basílica, conseguir subir lá na Cúpula. Pelo que eu vi, são 320 andares de escada, mas tudo bem, a gente vai. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? E também a questão do Covid, como que tá sendo e tudo mais, tá bom? Um beijão! Aproveitem! Agora está fazendo 23 graus, tá bem calor, porém... Esse horário, que é 8h48 da manhã, e tá bem fresquinho esse horário, mas durante o dia vai ficar muito quente, a gente vai passar calor, ainda mais lá dentro. Mas, mostrando tudo pra vocês, que agora é alto do verão, né? Tem muito estacionamento que é garagem? Ó, a gente deixou aqui, é 1,50 a hora, né? Mas, normalmente, é 5. Normalmente, é 5 euros a hora, porque a maioria dos estacionamentos é uma garagem, daí você aloca... Como se fosse em Balneário Camboriú, outras cidades do Brasil, tem bastante isso. Vou mostrar pra vocês qual que é, e aqui a gente já tá indo. Ó, esse aqui. Ó, 1,50 a hora. Normalmente, o pessoal pede pra estacionar, né? Aí eles cobram mais caro. É isso. Ó, a gente tá bem turistinho aqui. Falei que a gente tá com cara de turista? Mas, a gente hoje não vai visitar o museu, tá? O Museu do Vaticano, você pode agendar online, aí você não precisa enfrentar a fila. Você compra o ticket por 17 euros, e aí você não enfrenta a fila. Marca a hora, o horário que você quiser. Chegando ali, só passa direto e já entra. É bem bonito ali. Mas, hoje a gente só vai na Basílica de São Pedro mesmo, que a gente quer entrar lá. Já veio no Vaticano ali por fora só. Mas, agora a gente quer conhecer a Basílica. Então, a gente veio meio sem pressa também. Saímos de casa, era oito e meia, né? Oito e meia. Chegamos agora. Que horas são? Agora é hora dez e dez. Mas, a gente tá vindo bem sem pressa, tá? Porque, realmente, pra fazer mais tranquilo, a gente só quer ir em um lugar. Mas, se você quiser ir no museu e na Basílica no mesmo dia, dá. Só que tem que acordar bem cedo. E tem fila pra caramba. E, como vocês podem perceber, aqui na rua já tá todo mundo andando sem máscara. Nos lugares só que tem que colocar. Mas, a maioria das pessoas já estão andando na rua sem máscara. Olha, eu já quero melhorar aqui, mas, fácil que eu falei, compra online. Não enfrenta a fila, porque a fila, minha gente, é grande. Bem grande. Pro museu, né? Pra Basílica, tem que enfrentar a fila, não adianta. Porque é de graça. Parece a empresa do show da Vila Mix. Só o Cambys. Só. Ó, a gente vai tomar um café agora ali no Mac, porque estamos tranquilos. Aquilo é o Mac. É, o Mac da Arad. Aqui, a última vez que a gente veio, a gente deixou nesse. Aí, aqui, é, eles, que manobram o carro e deixam, daí acaba sendo mais caro. Esse Mac é gigante. É bem bonito. Sai, gente, ó. Vai ser cozinha, né? Igual pra tomar água. Ó, esse é o nosso café. Eu queria alguma coisa salgada, peguei esse muffin. O problema é que aqui não tem nada salgado, né? Ó, vou mostrar pra vocês o valor. Suco de laranja, R$2,50. Água, R$1,10. O muffin é R$1,50 cada um. R$7,30. Mas, ó o tamanho do café. Pedi errado. É só um golinho. É, pedi um maquiado. Aqui, a gente já chegou. É muito lindo, gente. Vale muito a pena conhecer esse belo lugar. Estamos aqui na fila para entrar. Ó, agora a gente já está aqui na fila esperando para comprar o ingresso para ver a cúpula. Mas a basílica é gratuita. E eu vou fumando. Para entrar, não pode vir de shorts. Tem que entrar só de calça, saia comprida. Então, eles vendem tipo um lencinho ali, sabe? Por R$3,00 eu comprei. E daí você pode amarrar ele. E daí tem que tampar bem a perna. Não pode mostrar nada. Sim. Para não mostrar. E aí. Por R$4,00 eu comprei. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é muito linda. Tchau, tchau. E aí 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 É bem estreitinho, né? Imagina esse aqui socado, gente. Eles devem cuidar da quantidade de pessoa pra subir, porque... Olha só. Tá em círculo, assim, é o capô. É, em círculo. Olha só, é torta. Então, a parte torta aqui, eu tô andando de lado, gente. Estamos subindo, estamos subindo. Olha só. Meu Deus, chega quase cair pro lado. Ó. E é tudo assim. Eu tô andando assim, ó, de lado. Tem que cuidar pouco, ó. É, estamos chegando. Até que não é tanto, gente. Bem rapidinho. Não, não é mesmo? Provavelmente tem que pensar do lado, né? Olha só. É uma escaleta mesmo. Tá bem, tadinho. Olha só. Tchau, 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 tchau. Ó, aqui é onde fica a estátua dos... Jesus e os Doze Apóstolos. Doze Apóstolos. Doze Apóstolos. Doze Apóstolos. Aqui já é bem alto, onde ficam as estátuas. E a gente foi lá em cima, ó. Lá. Está aquele pessoal lá na pontinha. Por isso é tão estreito. Conseguem ver? Então, pessoal, é isso. A gente gostou muito, né, do passeio. Gostou? O que você tem pra dizer? Tudo de bom. Ó, uma da tarde. Todo horário eles tocam a... Mas eu acho que vale muito a pena. É um passeio que vale muito a pena. Você consegue um dia fazer a Basílica, a Cúpula e o Museu. Só que o problema são as filas. Vai depender da época do ano também que vir. Mas como a gente... Esse aqui estava impossível, né? A fila era gigante. Estava. É que agora é época de Covid, né? Então também... Tá tudo meio vazio. Tá voltando ao normal, né? Mas em um dia eu acredito que consegue fazer. Só que tem que vir bem cedo. Aqui abre às sete da manhã. E se você vem às sete, já tem uma fila gigante pra entrar. Então é bom vir cedo já pra conhecer tudo. Mas em um dia consegue fazer o Museu na Basílica e a Cúpula.